. Excelente, eu diria. Valeu! Então, Teresa, quando eu for, deixa eu ver, o Aldir Blanc, aí sim a gente compra um apartamento. Bom, no dia que você for ao Aldir Blanc, você compra coisa melhor, né? E com a coisa da violência, o preço de um apartamento desses despencou. Gente, que ideia é essa de comprar apartamento, hein? Bom, eu tenho que comprar, né? Você pensou? A gente velhinho, pagando anuguel, Deus me livre. Tá escondendo. Você é um chato, sabe? Seja um sonho, não é? Você sempre quis escrever um livro. Eu agora te chamo pra escrever o livro. Isso era um sonho, não era? Era. Eu sempre quis ter uma filha linda. Quando eu tava grávida, eu sonhava com uma filha linda. Mãe, eu não sou mais criança, mãe. Tá tudo bem. Depois que você sair aí, passa lá em casa. Você tem um amante? Entendeu? Eu não vou aguentar isso não. Por que você não sai de casa? Isso é um livro sobre a Tijuca. Não é autoajuda não, Tereza. Eu cansei de vocês. Sonhar, as coisas vão acontecer. Mas eu cansei de você. Eu cansei de você. Eu cansei demais. Peça que terás, entendeu? Você acha que a vida é assim? Vamos procurar outra família. Insano. Tempo de menino é muito mais humano. Divino. Insano. Tempo de menino é muito mais humano. Não é muito mais humano. É muito mais humano. Não é muito humano. Você acha que... Obrigado.